O que que acontece? O que que eu faço com essa minha necessidade social aqui? Se eu não posso interagir com nenhum NPC? Eu posso assistir e eles não posso, né? Tá, e agora? O que eu faço? Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai voltar ao nosso desafio da Ilha Deserta do The Sims 3. Depois do desastre do último vídeo da Ilha Deserta, que foi o primeiro, Como que ela vai fritar o peixe? Pera, e que horas que eu vou conseguir uma coisa pra plantar? Alguém me fala, como que eu vou plantar? Eu tenho o dom da jardinagem, eu tô perdida nesse desafio, eu não sei como começar. Eu descobri algumas coisas. Primeiro, na página da web da Geosimmer, tava faltando, assim, vamos dizer, muitas coisas. E eu só fui descobrir isso, porque depois que eu gravei, eu fiquei muito brava. Eu falei, gente, como que joga isso? O que que eu fiz de errado? Será que eu não pesquei o suficiente? Será que eu devia ter comprado uma churrasqueira? Então eu fui ver o vídeo dela e eu percebi, gente, que ela usa mais um cheat no começo do jogo, Além do Family Funds, que é o By the Bug. By the Bug. Pra que que o By the Bug serve? Pra você comprar coisas que não estão disponíveis na loja normal. Coisas de lotes comerciais, plantas, etc. E aí que tá a jogada. Ela permite, assim, né, no caso, no desafio que ela transcreveu, você a comprar duas plantas no início do jogo. Pra você poder começar a plantar e ter alguma coisa pra comer, né? E eu não sabia disso. Então eu fiz aquela gambiarra e agora a nossa sim já é adulta. E isso não foi usando os cheats do jogo. No caso, ela vai ter que continuar sendo adulta. Aqui está a nossa ilha. Exato... O que que é isso? Padrão de novo. Gente, por favor. Eu não aguento mais NPC. Enfim, estamos aqui. Exatamente, gente. Paramos pescando um tubarão. E com esse povão na minha casa. Eu vi muita gente falando que tem um jeito de tirar esse povo daqui. Usando um mod, mas eu nunca instalei mod. Então eu vou ter que usar um cheat. Que, ó, tem 176 dias pra envelhecer só. Gente, o que tá acontecendo com esses dias que estão envelhecendo mais rápido, né? Será que tem como ela desenvelhecer? Se der, eu vou fazer isso porque a gente errou, né? A gente... Agora que isso aparece. É brincadeira. Mas, ó, a gente tem o bolo pra comer ainda. E agora essa cebola. Que eu vou pegar essa cebola antes que o cavalo coma. Por favor, cavalo, não... Não, 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 não. Tô nem aí pro ladrão. Ai, gente, peraí. Vou ter que usar um cheat pra tirar esse ladrão daqui. Porque ele tá me incomodando. Ele tá me impedindo de fazer as coisas do jogo. Sério, eu não acredito que apareceu uma cebola. Eu acho que só apareceu uma cebola porque tem um monte de cavalo. E eu acho que o mais esperto seria plantar a cebola... Não vai rolar plantar a cebola. Então a gente vai deixar os cavalos aqui e vai esperar spawnar mais coisas. Tem um gato agora. Eu não sei mais o que... Ai, um guatininho. Ai! Ela tá queimadaça, meu. Ok, vamos ficar fazendo o que nós temos pra fazer aqui, que é pescar. E se mais alguém me encher o saco, eu vou clicar, objeto apagar e todo mundo vai embora. Porque não tá dando mais. Parem de comer meu bolo que é só isso que eu tenho. Vai ficar no meu inventário. Ai, foi embora um cavalo. Me dá até uma paz. E a menina tá na crise da meia-idade por 57 dias. Porque a gente teve que fazer ela envelhecer. Uma crise de meia-idade? Não, não pode ser. Como pode ser se parece que foi ontem que a Laguna ainda pagava meia-entrada no cinema, só por causa da sua aparência? Ela nunca foi no cinema. Olha, galera, eu vou apagar. Porque são os mesmos que sempre ficam aparecendo aqui. Isso não é cheat. Todo mundo apaga os NPC. E como eu não vou usar mod nenhum pra tirar eles aqui, eu vou ter que fazer assim. Vamos dormir antes que ela reclame. Faltam dois dias para o dia do lazer. Então planeje como você quer passar esse dia livre ou então não faça plano nenhum. Ora, é o dia do lazer. Meu querido, todos os dias são o dia do lazer. Aqui na minha ilha. Ok, já cheguei ao nível 4. Pode dormir aí. E vamos vender todos esses peixes aqui. O que que é isso? É o Kraken? O Kraken veio me pegar? Por favor, acorda. Pra gente pegar esse peixe muito estranho. Olha, ela tá acordando às 4h55. Parece até uma vida normal. Não, o peixe sumiu. Comendo um bolinho aqui, né? Tem comida de sobra. Tem um peixe preto aqui ainda. Cada dia que passa. É um dia menos na vida da Laguna. É um dia que a gente precisa fazer dinheiro e ir pra China. Antes que ela não consiga mais ter filhos. Ó, ela já não tá mais queimada. Ai, que burra. Ela só colocou o guarda-sol. Esse tempo todo. Ela se queimando. Se eu não quero só colocar o guarda-sol. Vamos tocar até uma música aqui. E eu vou deletar esse cavalo bugado aqui. E o outro cavalo no meio da água. Tá dando não. É muito peixe na minha ilha. Tá, já tá boa a energia. Já podemos voltar ativa. Você quer fazer xixi? Putz, que peixe. Come mais uma fatia de bolo. Nossa, ela vai ficar gorda. Tá, já que você comeu muita fatia de bolo, você vai ter que nadar um pouquinho. Quem tá me ligando na ilha deserta? Eu não posso entender, eu acho. Porque é interagir com o NPC. Mergulhar com o snorkel. Eu posso fazer isso, né? Ela não encontra um monte de coisa no snorkel. Nossa, gente. Que ideia boa. Aí, ó. Encontrou uma concha. O que essa concha faz? Vale 12... Eu não posso colocar ela no mundo? Posso. Uau. Ela pode ser uma decoração. Ah, que lindo. Ela tá refrescada? Não. Uma raia. Ai, agora eu consigo identificar o que que é. Vem cá, pesca aqui. Pesca a raia. Ou não é uma raia? É uma pedra? É uma pedra. Eu tô ficando louca. Isso tem uma enguia aqui. Isso aqui é uma enguia, por favor. O que aconteceu aqui? Tá travado isso. Eu não travei, eu nem mexi nisso. Não tá pescando nada aqui. Aê, pescou uma água viva. Legal. Que banheiro dela não tá descendo? Vou descer tudo aqui, porque eu acho injusto ficar não descendo. Vai que foi alguma coisa que eu fiz? Não sei, né? Salamandra. Reluzente. Não vendo nada de salamandra, de reluzente. Vai pro pau. Tá, ela tá com sono de novo. A gente vai de novo relaxar aqui. Colocar a soneca várias vezes. E o guarda-sol. Vamos colocar uma musiquinha, porque os Sims ficam felizes quando tá tocando uma musiquinha legal. Laguna se sente repulsa pela comida estragada em seu inventário. O bolo. Ah, você vai comer. Desculpa, mas tem que comer todo bolo. Não tem comida nessa ilha. Você tem que trabalhar com o que você tem. So sorry. Acontece. Vai vomitar depois? Vai. Pescar com o bolo do inferno de aniversário. Já que, né? A comida é ruim mesmo. Então vamos pescar com ele. Tá. Agora, eu posso usar iscas vivas pra pescar. Então eu vou pescar e eu vou escolher uma isca viva pra eu continuar minha vida. Se você é da alta abaixo, mas pelo que eu entendi, vai ficar abaixo, que eu não tenho o que fazer. Eu não posso interagir com ninguém, né? Colher isca. Água viva. Opa, opa, opa. Então temos uma atividade pra água viva. Laguna perdeu sua última isca viva. Ah, que bom. Que? Peguei um tubarão. O que acontece? O que eu faço com essa minha necessidade social aqui? Se eu não posso interagir com nenhum NPC? Eu posso assistir e eles não posso, né? Tá, e agora? O que eu faço? Pega uma fatia de bolo. E come. É o que temos pra fazer. Vai passar muito rápido os dias. Eu sei que são 174, mas eu acho que vão passar bem rápido. A gente tem que fazer os dias rápidos, coisas rápidas, coisas acontecerem. Enfim, eu ainda não vou usar o By the Bug. Eu espero que brote mais plantas ou sementes, né? Spawne aqui no mundo, porque é normal até spawnar essas coisas aqui. Vou esperar. Vai que spawne alguma semente, alguma coisa que eu possa usar. Porque por enquanto a gente tem o bolo estragado, que querendo ou não serve. Pra alguma coisa. A gente tem a cebola. E com sorte, alguma outra coisa vai aparecer. Eu não acho que seria eu roubar se eu usasse o By the Bug no meio do desafio. Porque por enquanto eu não usei ele. Não usei ele pra nada. E tá tudo bem. Eu não usei nenhum cheat no jogo. Pra me dar algum tipo de benefício. O By the Bug é uma coisa que eu deveria ter feito no começo. Não fiz. Mas eu vou deixar pra quando for uma necessidade extrema e não tiver mais o que eu fazer. Porque eu tava sem o que fazer depois do bolo. Depois que acabasse o bolo. Mas depois que apareceu o cebola, acho que temos uma esperança. Apareceu o By de novo. Ele só aparece no meio da noite. Vem pescar o bicho, por favor. Ai, o By de sumiu. Dia do lazer chegou. E daí? Todos os dias são dia do lazer pra mim. Minha vida é apagar animais que ficam bugados. E pescar. Que? Meu cinto é solitário demais? E agora? Ai, lembrei. Ele precisa conversar com as plantas. Como que vai conversar com as plantas? Se não tem plantas. É, gente. Não vai dar. Vou ter que usar o cheat mesmo. E eu vou comprar só uma. Porque eu não quero chitar muito. Já que eu deixei de fazer isso. Alface. Vamos colocar um pezinho de alface aqui. Olha só. Eu não quero colocar de maçã. Senão fica uma árvore aqui. E eu já sinto que a gente não tem espaço de piscina nessa ilha. E ainda vai colocar uma árvore que é poluição visual. Se bem que não tem nada aqui pra poluir a nossa visão. Eu não vou colocar mais nenhuma. Vou deixar só o alface ali. Se der muito problema, a gente põe outra coisa. Ela plantou alface e maçã. Que são as plantas, assim, mais comuns. Por que que você tá madando pra falar com alface? Come mais um pedaço do bolo estragado aí. Desculpa. Você vai ter uma intoxicação alimentar. Vai morrer, talvez. Vamos terminar o vídeo aí com ela pescando de novo. E atravessando um barco. Super normal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Me fala aí nos comentários o que você tá achando da série. Se acha que eu devo continuar? Se acha que eu devo parar? Se acha que eu fiz errado? O que que tá acontecendo? A gente tem uma cebola ainda. Se acha que eu devo comprar mais uma planta? E qual? Não esquece de compartilhar esse vídeo. E de se inscrever no meu canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho